O filho que não fiz hoje seria homem. Ele corre na brisa, sem carne, sem nome. Às vezes o encontro, num encontro de nuvem, apoia em meu ombro o seu ombro nenhum. Interroga-me o filho, objeto de ar. Em que gruta ou concha quedas abstrato? Lá onde eu jazia, responde-me o hálito. Não percebeste, contudo chamava-te. Como ainda te chamo? Além, além do amor. Onde nada, tudo aspira a criar-se. O filho que não fiz faz-se por si mesmo.